Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Turma do Quadriciclo O maior canal de quadriciclos do Brasil E o vídeo de hoje é um vídeo para quem está querendo entrar no mundo dos quadriciclos Ou até mesmo comprar um quadriciclo usado Então muita gente vem me perguntando o que ver, o que fazer para poder comprar um quadriciclo usado Seja ele qual marca for Antes de tudo, eu estou aqui com o C-Force 1000 cilindradas É um quadriciclo semi-novo Como vocês que acompanham o canal há bastante tempo sabem Eu estou aqui com este quadriciclo desde zero E vou fazer todo o vídeo pautado em cima deste quadriciclo Que, teoricamente, é um semi-novo O primeiro passo que você precisa verificar antes de adquirir qualquer quadriciclo usado É simplesmente identificar a nota fiscal do equipamento Se o quadriciclo não tem nota fiscal, independente de como ele esteja Se estiver impecável, não compre Quadriciclo não pode ser emplacado Então este documento aqui, a nota fiscal É o único documento, obviamente, para o titular da nota fiscal E para quem está comprando o quadriciclo Ele já passou por outros donos Também é importante estar anexo à nota fiscal O contrato de compra e venda do titular da nota fiscal Para o novo dono E assim por diante Independente da quantidade de donos que o quadriciclo já teve Tem que existir um contrato de compra e venda Sempre do dono anterior para o dono atual Então, esta aqui é a primeira dica Se você não tem a nota fiscal do quadriciclo Já, literalmente, pare toda e qualquer negociação que você está fazendo Partindo do princípio que tem que ter contrato de compra e venda e nota fiscal Estou disponibilizando aqui no link abaixo do vídeo O contrato de compra e venda modelo Para que você possa se guiar aí na aquisição do seu quadriciclo E vamos agora, literalmente, ao quadriciclo E vou te mostrar o que é que você precisa ver Para identificar se o quadriciclo é bom ou não para compra Obviamente, levando em consideração que o quadriciclo é usado Vocês estão vendo aqui O quadriciclo está com um pouco mais de mil quilômetros rodados Então, isso é muito importante Muita gente fala comigo perguntando Bruno, o quadriciclo tem 5 mil, 8 mil quilômetros rodados Pessoal, isso, teoricamente, não quer dizer muita coisa Vocês precisam prestar atenção em 3 aspectos Especificamente em relação ao uso de quadriciclo O quadriciclo pode ser utilizado no meio rural Numa fazenda, a trabalho e assim por diante Ele pode ser utilizado em trilhas Que é o caso deste quadriciclo aqui E ele também pode ser utilizado em expedições Geralmente, quadriciclos de expedições São quadriciclos com alta quilometragem Por quê? Porque percorre muitos quilômetros com expedições interestaduais E assim por diante Então, um quadriciclo com alta quilometragem Não necessariamente é um quadriciclo que não presta Às vezes, ele é melhor do que um quadriciclo de trilha Esse é o primeiro ponto que você precisa saber Quando for adquirir um quadriciclo Não se assuste aí com a tamanha quilometragem do quadriciclo Tudo isso vai depender do que a gente vai falar a partir de agora Então, agora a gente vai para a parte mecânica do quadriciclo Então, a gente precisa observar, por exemplo A partir daqui Se as rodas têm folga Você vê aqui que a roda está completamente fixa Você tem que fazer esse experimento nas quatro rodas Se tiver com folga Muito provavelmente está com problema na junta homocinética Não no conjunto de rolamentos aqui Ou até mesmo no cubo Então, é importante que você veja isso Porque, de fato, é um tipo de peça um pouco mais caro Também tem que observar Se o quadriciclo possui ferrugem Esse quadriciclo aqui é um quadriciclo praticamente zero Está comigo desde zero Então, não tem nenhum ponto de ferrugem É importante você observar isso aí Porque, às vezes, isso aí Quadriciclos com muito ferrugem Geralmente são utilizados em praia E assim por diante São quadriciclos que precisam ter aí um certo cuidado Então, ferrugem nunca é bom Obviamente que é normal um quadriciclo desse Ter algum ponto de ferrugem Não, por quê? Porque está em lama Está em praia e assim por diante Porém, não é importante que você compre um quadriciclo Com ferrugem generalizado Então, ferrugem aqui, outro ali É até aceitável É normal Passou disso aí Realmente já passa a ser um problema Outro aspecto que é muito importante visualizar Porém, não tão crítico É carenagem Pessoal, quadriciclo de trilha Não tem como É arranhado Às vezes, algumas peças Carenagens quebradas É muito normal isso acontecer Em quadriciclos Então, não se assuste Se você vê quadriciclos aí Com peças arranhadas Na primeira trilha Você já pode arranhar o quadriciclo todo Então, arranhão Não é problema para quadriciclo Que costumeiramente está em trilha Por exemplo Este Ceforce 1000 cilindradas Quem me acompanha aí um pouco mais de tempo De um pouco mais de tempo Sabe que eu capotei Que eu tombei com esse quadriciclo Então, é óbvio Que ele tem alguns arranhões No tombo que eu dei Ele literalmente ficou de cabeça para baixo E não quebrou Absolutamente Nenhuma carenagem Então, está aqui, ó Alguns arranhões Que Perceptíveis no quadriciclo, né Aqui É No painel Arranhou aqui em cima Então, aqui também, ó Arranhou O baú Ele ficou de cabeça para baixo Arranhou aqui em cima também Então, tudo isso aí São marcas de uso Que o quadriciclo tem E que não Deve ser tão Importante aí No caso de uma aquisição de quadriciclo Então, não se engane Se você está comprando um quadriciclo usado Vai ter arranhões Aqui nas carenagens Agora Importante verificar Se as carenagens estão quebradas Carenagens quebradas Geralmente são caras Principalmente A carenagem do Honda 4Trux Que na parte traseira Geralmente Ela quebra Onde fixa o bagageiro Então, muito cuidado Ao comprar um quadriciclo Honda Para avaliar as carenagens Geralmente são carenagens Que passam de mil reais É um pouco mais caro Então, vale a pena aí Se tiver quebrado Você negociar o preço Junto ao vendedor Para que ele Caia um pouquinho E você possa Com esse desconto que teve Adquirir novas carenagens Beleza? Fica a dica aí Então, vamos aqui para a próxima Outro ponto Que parece muito simples Mas aí demonstra O quão cuidadoso É o dono do quadriciclo atual Que está vendendo o quadriciclo Muito simples Mas você vai se pressionar Com essa dica Pessoal Filtro de ar Do quadriciclo No caso do C-Force 1000 Ele está aqui embaixo Dessa carenagem Ele fica logo aqui Embaixo da carenagem É importante demais Que vocês visualizem O filtro de ar Do quadriciclo Se ele estiver com muita sujidade Se estiver com muita poeira Isso significa Que só existe Um maquiamento Do quadriciclo Por fora E toda a parte interna Isso aí de fato Não tem cuidado Então Tem que prestar atenção No filtro de ar Se estiver muito sujo É importante Que você já ligue a antena E observe Se vale a pena Estar comprando O quadriciclo Obviamente Que isso aí não é Um fator determinante Mas é mais Uma questão de cuidado Outro fator Importante também É ligar o quadriciclo Eu vou ligar o quadriciclo Aqui E verificar Vou aqui Ligar E verificar Pessoal Se está saindo Aqui Fumaça Branca Do quadriciclo Se está saindo Fumaça branca Aqui do quadriciclo Significa Que o motor Não está tão bem assim Aí sim O problema é grande E eu recomendo Que não seja Comprado O quadriciclo Para isso Você dá Umas aceleradas Obviamente Que no vídeo Eu não vou conseguir Fazer isso Mas vocês Dá Vou ver se consigo Aqui Vocês dão Uma acelerada Como essa E a depender A depender Da acelerada Se sair A fumaça branca Já liga a antena E descarte Qualquer possibilidade De compra De um quadriciclo Desse Porque A depender Do quadriciclo Você vai gastar No mínimo De 5 mil A 10 mil reais Para poder Organizar Fazer o motor Do quadriciclo E deixar ele Conforme original Então Está fumaçando Fumaça branca Já corra Aí A não ser que você Realmente tenha um desconto Muito bom E adquira O produto Com esse desconto Para ajeitá-lo Aí sim Vale a pena Mas a partir do princípio Que o preço Está dentro Do padrão Nacional E o quadriciclo Está com fumaça branca Aí Já corre Que é bronca Meu amigo Já em cima Do quadriciclo Aqui A gente vai ligar O quadriciclo É importante Que vocês façam Isso também No caso De qualquer Quadriciclo Automático E no caso Do quadriciclo Honda Que é um quadriciclo Manual Vocês também Tentam fazer O que eu vou fazer Agora Então eu vou ligar O quadriciclo Aqui Só para vocês Verem Estou aqui Vou ligar O quadriciclo E eu vou aqui No câmbio Para passar as marchas Para ver como é que está As trocas de marcha Aqui Está bem leve Neutro H E L Então está tudo Justinho aqui Bem Tranquilo Passa tudo normal Sem maiores problemas Isso aqui Isso aqui também Importante Para vocês fazerem Para que Obviamente Eu estou com um espaço Aqui muito reduzido Mas é interessante Que vocês andem No quadriciclo Com essas marchas Aqui engatadas Para identificar Se tem algum problema No equipamento Obviamente Que eu estou Em uma situação Controlada aqui Dentro De um quintal Não tem condições De fazer A demonstração Para vocês Mas é interessante Que vocês andem No quadriciclo Que vocês sintam A máquina Aperte o dedo Para ver se tem A potência suficiente Se está tudo ok Regular Para que não tenha problemas Então o câmbio Também é muito importante Que vocês visualizem Então quadriciclos Com 4x4 Também Observem Se o 4x4 Está funcionando Quadriciclos Que tem guincho elétrico Então também Recolham O guincho Soltem E recolham O guincho Verifiquem Tudo isso A parte elétrica Também é muito importante Então verifique Caixa de fusível Verifique se tem Algum componente Instalado No quadriciclo Como por exemplo Barra de LED Coisas que Costumeramente Não são originais Tudo isso É feito A depender De quem fez E como fez Pode gerar Problemas Elétricos No quadriciclo Então Caixa de fusível Se tem Instalações Se tem Barra de LED Guincho Que não é original Caixas de som Que foram instaladas E assim por diante Observem Todas as questões Elétricas Do quadriciclo Para que você Para que você Não tenha problemas Futuramente Com o motor Nem sempre Nem sempre No caso Obviamente De quadriciclos Automáticos Nem sempre A gente Tinha oportunidade De abrir o CVT Para fazer a inspeção Então está aqui O CVT É importante Que seja feito Pelo menos Um teste auditivo Para verificar Se tudo Que você escuta De som Costumeiramente É normal Se você Não tem Experiência Com isso É recomendado Que você Leve um mecânico Seu De sua confiança Para junto Com você Avaliar O quadriciclo Então O coração Do quadriciclo Motor Junto com O CVT É muito Importante Pessoal Às vezes O quadriciclo Está interaço Lindo e maravilhoso Só que a parte Interna Está totalmente Podre Literalmente Podre E que vai Te dar Grandes prejuízos Para poder Fazer as manutenções Corretivas Se você Tem dúvida Volta Esse vídeo Veja tudo De novo Tudo Que você Precisa Visualizar Para adquirir Um quadriciclo E mais importante Do que Isso tudo Que eu acabo De falar De fato É a documentação Do quadriciclo Se o quadriciclo Não está Com nota fiscal Ou não está Com contrato De compra e venda Nem vá Para frente Porque pode ser Um quadriciclo Aí frio E você Sem sombra De dúvida Vai estar Empregando Muito dinheiro E tem o risco De perder Seu bem A qualquer momento Então Se liga aí Dicas da turma Do quadriciclo Turma do quadriciclo Trazendo esse conteúdo Para vocês Devido a muita solicitação De seguidores Que falam comigo No privado No Instagram Aqui no Youtube Nos comentários Então Marca aqui Comenta aqui Aqui no Youtube O que é que você Achou desse vídeo Você acha que tudo isso Que eu falei É importante Para se adquirir Um quadriciclo E também Se você já comprou Um quadriciclo E teve problema Comenta aqui Qual foi o problema Para que isso também Possa ajudar Outras pessoas A tomarem Uma decisão Muito mais Assertiva Beleza? Turma do quadriciclo O maior canal De quadriciclos Do Brasil Trazendo conteúdos De primeira qualidade Para você Que está Do outro lado Da tela É pau papai Do outro lado Legenda Adriana Zanotto